Pessoal, como é a parte de fora do box, eu tenho que tirar um pedacinho aqui embaixo, pra ele poder dar um ninho aqui, ó. Pra gente marcar aqui, ó, ó, com lápis fica difícil. Pega uma fita, tá creque? Ó, bateu aqui, pô, a fita tá pra esse lado. Eu vou ter que cortar aqui embaixo, certo? Então, eu viro ela ao contrário. Marquei aqui na peça. Marquei aqui na peça. Agora transfere pro outro lado. Transferiu, pessoal? Agora é só riscar. Na própria riscadeira você risca, depois você ajusta com a lixa embaixo. E nivela. Inscreva-se. Tchau.